Uma aula magna na sede da ANSOP marcou o início da escola de formação de praças do 21º Batalhão de Polícia Militar. A palestra foi com o promotor de justiça da comarca de Marmeleiro, Arthur Jonas Mendonça e Araújo. O curso tem a duração de nove meses e neste período, 35 alunos serão capacitados para executar as funções de policiamento ostensivo geral. O estado inteiro do estado do Paraná está com uma defasagem na área de segurança e recentemente está iniciando não somente aqui em Fresno Beltrão, em Pato Branco, também estamos tendo escola de formação, 35 em Pato Branco, 220 na cidade de Cascavel, 35 em Foz do Iguaçu, para reforçar toda a área da segurança pública na região oeste e estudoeste do nosso estado.